Entrevista do dia O Hérton Sorodoni, ele que é o secretário de meio ambiente aqui de Iguaçu Hérton, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez Bom dia Andressa, bom dia Patrícia, prazer em eu estar aqui novamente, obrigado pelo convite Hérton, então explica pra gente como é que foi essa premiação e como é que foi esse destaque aí Um destaque estadual, né, muito bacana Pois é, a gente está muito feliz pra começar, né, óbvio, quando a gente tem um trabalho reconhecido Por pessoas que são da área e prêmios específicos, então isso é muito legal O projeto da mostra começou em 2013, quando assumimos a secretaria E o projeto foi acampado inicialmente pela prefeita Avela, o que é o mais importante também Porque a gente precisava de alocação de recursos, claro, né Não são recursos muito altos, mas a secretaria de meio ambiente é uma secretaria nova E que não dispende de tantos recursos, assim, né, não tem disponível tantos recursos Então o projeto foi acampado e mais importante do que ser pensado e acampado financeiramente pelo município Pra que ele pudesse acontecer, a gente precisava que as escolas se envolvessem realmente Então eu sempre digo isso em todas as oportunidades que eu tenho Sem a parceria crucial das escolas, dos diretores, dos alunos, envolvimento dos alunos E até mesmo dos pais dos alunos, como a gente assiste a todas as apresentações lá no teatro, né, com torcidas e tudo A mostra não aconteceria, então os nossos agradecimentos são, assim, sempre as escolas O desenvolvimento dessas escolas e as secretarias parceiras Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura também, claro E o prêmio, bom, em 2013, Andrés, a gente já havia recebido um prêmio muito bacana Que foi a seleção de três vídeos da mostra Pra um circuito chamado Circuito Tela Verde Que é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Cultura Que seleciona vídeos, né, com temática ambiental Produz um kit, aí são vídeos do Brasil inteiro Ano passado a gente teve mais de mil inscrições do Brasil inteiro Com três vídeos igual assim que foram selecionados Compôs um kit, esse kit é distribuído pra mais de 1.500 pontos no Brasil inteiro Pra ser apresentado nessa temática ambiental, exatamente E aí esse ano a gente sempre faz a inscrição da mostra pra todos os prêmios possíveis, né Que tem, obviamente, a mesma característica do que a gente produz aqui em curtas E aí a gente foi, assim, recebeu a grata surpresa de ser premiado Um prêmio Ecologia Que é um reconhecimento, assim, extraordinário Que tá dentro do nosso estado, enfim Como eu disse, reavaliado por pessoas da área E que reconhece Mas não fomos só nós Nós recebemos o prêmio de primeiro lugar Na categoria Municípios Sustentáveis E na categoria Educacional A Escola Deucleciano de Oliveira também teve um projeto Que recebeu a premiação de terceiro lugar Com um projeto de visitas monitoradas a áreas de conservação A nascentes protegidas Matas ciliares, enfim Que é bem legal também Então o município recebeu dois prêmios Dois prêmios Mas esse realmente, esse deucleciano de Oliveira Eu não sabia Mas também Parabéns, pessoal Quem encabeçou aí esse projeto Pois é A diretora Rose E com os professores O João Batista, que era professor também Tem participação no projeto Bem engajado, né Essa questão de sustentabilidade na cidade E é muito bacana a gente ver esse reconhecimento estadual Que é uma amostra que, né Pelo segundo ano, né Do consecutivo Aí reuniu muita gente E esse prêmio parece que vai motivar mais Essas crianças também Esses jovens, né Porque eles trabalham São oficinas, às vezes, de curtas Muito bacana, assim São temas que eles foram levantar Vários temas diversos levantados, né É, o tema sempre é um tema que envolve o cotidiano Sem dúvida nenhuma, certo A ideia é essa mesmo É fazer com que eles sejam protagonistas Então a equipe que produz os curtas Tanto da prefeitura quanto dos outros parceiros Não interfere no processo de construção dos curtas A gente orienta Quem faz o roteiro Quem elabora o roteiro Do que vai ser filmado Onde vai ser filmado Que história será contada São os alunos Eles passam por uma capacitação de oito horas Aproximadamente São acompanhados nas escolas São acompanhados nas filmagens Na edição Eles participam da edição Então que cena vai entrar Que não vai Que imagem vai entrar Músicas Tudo isso É eles que selecionam Então é um produto Que eles produzem realmente Sabe A gente apenas orienta E obviamente que o resultado é aquele É um resultado de empoderamento Quando você faz Você se sente parte E sente que aquilo realmente Faz parte do seu cotidiano Então São Tiago Com a escola do José Antônio de Carvalho São Pedro de Rásco Professor Oliveira Brusa Do Crescento de Oliveira Antônio Carneiro Ribeiro Que é o estadual Bolivalente Colégio São Geral Colégio de Israel E o CAIC Eles realmente produzem os vídeos E são essas escolas Por quê? Porque são escolas que tem alunos Com uma idade Que obviamente tem relação direta Com o tipo de atividade E tal Não é que a gente Se mencionou Não É porque a gente precisa De uma idade mínima Para a produção dos textos E tal Que é uma coisa mais complexa Para uma criança Menor Aí a gente tem as outras atividades E você englobou o estado E município Então são escolas estaduais E municipais Estaduais Particulares também Particulares também Todas as escolas da cidade Todas São oito escolas Que participam todos os anos E para o ano que vem A gente já está com tudo Já tem novidades aí Para o ano que vem Com certeza Na própria Na própria Solenidade deste ano De apresentação dos vídeos E tal A gente faz a abertura Da Feira do Verde Com a mostra Desde o ano passado A prefeita já anunciou mudanças E mais apoio Para a mostra Porque ela entendeu Que houve um envolvimento Realmente dos alunos A gente Aquilo que eu falei Eu acho que a gente Só muda E só valoriza Aquilo que a gente Se sente parte Então eles se sentiram Parte do processo Realmente Então a gente A gente tem mudanças sim Ainda estamos Construindo essas mudanças Mas a gente vai ter Novidades bem legais Eu prefiro te contar depois Depois Então tá bom Vamos manter segredo aí Vamos manter segredo Eu acho que você falou Dessa questão da concepção Essa consciência ambiental Eu estava até falando Esses dias com os amigos Que acho que daqui a um pouco A gente vai ter vergonha De fazer algum ato Jogar lixo no chão E até com essa onda Tão saudável Vai ter vergonha Sei lá De comer demais Acho que a consciência Vem muito puxada Para essa geração Que está vindo Para esses jovens Como é que você vê Essa consciência ambiental Nas escolas Que acabam multiplicando Tem surtido efeito Na cidade? Então Andressa A gente percebe Que as mudanças Elas vêm ocorrendo Sobre o curso educacional E também fora da escola Da educação ambiental Não formal Que a gente costuma Denominar É um movimento Claro Que a gente percebe De uma geração A gente tem Tanto dentro da escola Quanto fora da escola Várias pessoas falando Sobre o tema E problemas que são rotineiros Então existe falta Da água em São Paulo Mas aqui em Guaçu também Isso tem reflexo Claro De atitudes Que foram tomadas De forma errada Lá numa propriedade rural Inicialmente Por falta de informação Claro A gente não está aqui Condenando ninguém Exatamente Mas por falta de informação Onde é feita a captação De água Aqui na cidade Quando a gente joga lixo Esgoto dentro do rio Constrói as margens do rio Enfim As atitudes são diárias Mas as mudanças também A gente percebe Que são diárias As pessoas têm mudado Realmente os hábitos É um trabalho De formiguinha Mudar A sociedade Culturalmente falando E hábitos Não é uma coisa muito fácil Que não vai acontecer Em quatro anos Eu sempre falo isso Para algumas pessoas Exatamente É um trabalho De longo prazo Mas a gente está Muito feliz Com os resultados Sem dúvida nenhuma Que a secretaria Com as outras secretarias Parceiras Tem implementado No município E a gente tem certeza Que ao final A gente vai olhar Para trás E vai ser muito Está muito satisfeito Com os resultados E mais desafiado ainda Para os próximos anos Sempre E aí a gente chegou A falar aqui Um tempo Do projeto piloto A gente convocou o pessoal Lá para a avenida Para separar o lixo Lá que vai ser Já está funcionando Esse projeto piloto Como é que está sendo Esse projeto na cidade A gente não tem Deu um retorno ainda O pessoal está aceitando Bem Então O maior Acho que o maior Indicativo De que as pessoas Estão aceitando É a quantidade de ligações Que a gente tem recebido Cobrando A instalação Dos equipamentos Por que não instala O equipamento Para eu colocar meu lixo E tal O que a gente fez Naquele dia A gente deixou bem claro Foi um processo De sensibilização Para mostrar Que haverá Uma mudança Que essa mudança Está em curso E que é necessário As pessoas já irem Começando a se Habituar com essa mudança Então a gente distribuiu Os Como eu disse Na outra entrevista Os adesivos Para a pessoa Colocar nas lixeiras Nas residências Para começar já A separar os lixos E tal Já pensar nessa concepção Conversando com a família Aquele momento Era realmente De sensibilização E as próximas etapas Serão novamente Informadas aos moradores A gente disse isso Em todas as residências A gente está trazendo Esse material É um material informativo E a gente retorna Para agendar E informar Os dias de coletas Do lixo seco Aquele lixo Que a gente vai separar E encaminhar Para a associação De catadores Então ainda Não está recolhendo Não porque a gente está Dentro do cronograma Aquele momento De sensibilização Sensibilização A pessoa já deve Ter começado a fazer Em casa Porque tem a coisa De entrar na rotina Você tem que fazer No mínimo 21 dias Para que isso Entre na rotina Também Era despertar realmente A curiosidade Para as pessoas Conversarem Pelo menos sobre O que significa isso A gente distribuiu Um panfletinho Que tinha assim O que compõe O lixo seco O lixo homem Para sentar com a família Mesmo e discutir É isso mesmo Eu não sabia Que esse material Era lixo homem Que esse era lixo seco A questão era Fomentar uma discussão Certo E causar um burburinho Mesmo Para as pessoas Saberem que vai Uma mudança E agora a gente está Na fase realmente De preparar os equipamentos Para a instalação Na avenida Você acredita Que isso demora Mais quanto tempo? Olha a gente tem Secretarias Que são secretarias parceiras Então eu não posso responder Pelo prazo dos outros Exatamente Então vai entrar 2015 2015 com certeza Absoluto E aí você falou Da importância Desse trabalho Como plano piloto Para uma Associação De pessoas Que já Trabalhavam no lixão Já trabalhavam lá Mas que agora Vão se organizar Em associação Até no bairro Horto Você chegou a falar isso E como é que está Essa associação Ela foi montada Já está trabalhando Só repetindo aquilo Que a gente já falou Que não sofreu Não sofreu nenhuma sanção Em lixões de Iguaçu Já há quase 20 anos Assista o vídeo Que vocês vão entender Muito melhor do que eu falando O que é a vida De uma pessoa Que viveu 18 anos Coletando lixo Separando lixo É um trabalho digno Sem dúvida nenhuma Mas não Uma condição digna Digna no sentido Que todo trabalho é digno Mas é uma condição digna Então assim A associação está formalizada Nós fomos contemplados Um projeto Um esforço Da Secretaria de Assistência Social Em conjunto Aqui com Essa comissão de acompanhamento Que a gente tem vários membros Foi contemplada com equipamentos Da DERES Do Governo do Estado do Espírito Santo Então a gente A associação já vai receber Um kit Que é balança Prensa E eu sempre esqueço O nome de um outro Veículo Para empilhar Para levantar Essa empilha Empilhar os pallets Então assim A gente não está parado O mais importante É ter a associação Mas ter os equipamentos E o local O local já está pronto também A Secretaria de Obras Já fez toda a infraestrutura Que era necessária E agora a gente está Concluindo o mesmo trabalho De finalização da obra Instalação de Enfim De Alguns equipamentos Que não poderiam ser instalados Antes No orto Isso A gente está usando Uma estrutura Que já existia Para economizar Para o município A estrutura foi adaptada Na verdade Só para a gente finalizar Por causa do nosso tempo E esse pessoal Também está recebendo Um apoio Um projeto que passou Na Câmara O Bolsa Trabalho Como é que funciona O Bolsa Trabalho Entendido por alguns vereadores E não entendido por outros Acho que de forma Conveniente Explicar então A Bolsa foi concebida Por quê? Porque a gente precisava Dar um incentivo Para que aquelas pessoas Saíssem do lixão Inicialmente Porque a associação Vai começar Mas é claro Que tudo No início Ninguém quando abre Uma empresa Tem lucro Um lucro exorbitante Ou aquilo que espera Lógico Tem um período De retorno Isso é normal Em qualquer situação De atividade econômica Então a associação Também não terá Claro esse retorno Imediato Então para aquelas pessoas Que viviam Da coleta No lixão Eles vão receber Uma bolsa Já estão recebendo Uma bolsa De 730 reais Por prazo Determinado E tem que cumprir Alguns compromissos Com a administração pública Um deles Eles já fizeram Que é estar conosco Na Avenida do José Alexandre Trabalhando porta a porta A educação ambiental Eles farão isso novamente Em outros momentos Tem que participar De cursos De capacitação Essa sensibilização toda Com eles também Além de outros Quem quiser ter mais detalhes Pode conversar com nós Conversar com o professor João Batista Que está coordenando Inicialmente a comissão E a Secretaria de Obras Tem um representante também A Secretaria de Meio Ambiente Então qualquer pessoa Que tiver alguma dúvida Pergunte Antes de às vezes Simplesmente dizer Se estão dando dinheiro Para alguém Não é São pessoas que viviam Realmente da corrente do lixo Que precisavam De um apoio Volto a repetir Por tempo determinado Isso não é uma bolsa Para ser para o resto da vida É no Brasil inteiro Esse prazo Do fim dos lixões Então é um cronograma Nosso tempo acabou Que pena Que pena Muita coisa para a gente falar Queria te agradecer Essa presença também Desse ano todo de 2014 Aqui no Jornal Scapixaba Eu acho que é bem válido A população participar De tudo que está acontecendo Na prefeitura E trocar ideia Porque eu acho que é esse Nosso trabalho Apresentar essas ideias Quero te agradecer Por sempre estar tão receptivo Em atender a gente Imagina A gente cumpre o nosso papel De passar para a sociedade Aquelas informações Que a gente está desenvolvendo Na Secretaria Só dar uma olhadinha Na fanpage do município Na página também A gente está à disposição Na Secretaria Feliz Natal para todo mundo Um ano novo cheio De novas conquistas A gente está à disposição Obrigado